Mas essa questão eles perguntam, e é importante, porque mostra que eles estão querendo avaliar e saber se de repente eles não estão indo longe demais com essa decisão de se separar de você. Então eles já começam a questionar, porque sim, num primeiro momento eles não querem, só que existe uma dúvida, e essa dúvida muitas vezes pode começar a rondar a mente deles e eles quererem saber se você está saindo com alguém, ou seja, se a janela de oportunidade que eles têm com você também de se arrepender e voltar, se de repente essa janela não está fechando. Vou falar nesse vídeo cinco sinais para você que o seu ex ou a sua ex pode estar começando a se arrepender de ter te abandonado, de ter deixado você. Então se você não me conhece, eu sou o Luciano Castro e eu ajudo você a atrair o seu ex-cônjuge, marido ou esposa de volta, sem correr atrás, sem se humilhar, e salvar a sua família de uma forma realmente que vai vencer ao teste do tempo e contar uma nova história, de uma forma harmoniosa, e não voltando para o inferno que vocês viviam, que acabou culminando no separação, no divórcio de vocês, ok? Aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nada do que eu posto aqui em cada conteúdo diário aqui no canal. Vamos lá então direto ao ponto. Primeiro o seguinte, eu quero dar um alerta para que vocês não fiquem com aquela questão da hiperanálise, algo que me incomoda muito porque a pessoa fica tão obcecada em querer entender ou visualizar micro sinais na vida da outra pessoa e ela esquece de colocar essa energia exatamente aonde ela vai ter resultado. O que eu vou passar para vocês agora, que são cinco sinais que ele ou ela pode estar se arrependendo, tem a ver com alguns comportamentos que podem surgir naturalmente e não que você vai buscar. Um outro ponto importante é, Ih, Luciano, então o meu não quer mais nada comigo, porque eu não vi nenhum desses sinais. Gente, para com isso. Esses sinais que eu vou falar agora para vocês, eles são alguns alertas e são interpretações do mundo comportamental e emocional. Porém, existem algumas variáveis que vão fazer com que a pessoa tenha ou não esses comportamentos. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa pode estar com medo de se aproximar, com medo de entrar em contato. Então, por mais que ele tenha vontade e fosse dar algum sinal para você, ele ou ela pode estar aí se bloqueando. Não se preocupe, tudo isso faz parte do show nessa questão aí de você querer salvar a sua família. Mas então vamos direto aos pontos aqui que eu separei para vocês. Primeiro sinal é quando ele ou ela fica, ela continua esperando, tendo os privilégios de estar com você. Ou seja, eles querem que vocês continuem ajudando eles nas coisas, informar o que está acontecendo na sua vida, ok? E isso é pela questão da falta da intimidade que ele tinha com você ou ela tinha com você até então. Então ele fica querendo participar da sua vida, querendo ter os privilégios de ser uma pessoa especial. Então muitas vezes eles querem ter o bom dia, o boa noite. Isso mostra que sim existe uma certa dúvida e que volta a pensar em todo esse processo de estar com você novamente. O segundo item que eu separei para vocês aqui é quando eles perguntam se você está saindo com alguém ou não. Se ele pergunta ou ela pergunta se você está vendo alguém, está saindo com alguém, é importante essa percepção, porque isso sim demonstra uma preocupação e uma ameaça. Cuidado aqui, eu não estou falando para você falar que está, não estou falando para você inventar nem nada. A ideal é que você, na verdade, esteja cuidando da sua vida, cuidando de todo o desenvolvimento e todas as questões comportamentais e emocionais que eu tanto bato na tecla para a sua melhor versão. Mas essa questão eles perguntam, e é importante, porque mostra que eles estão querendo avaliar e saber se de repente eles não estão indo longe demais com essa decisão de se separar de você. Então eles já começam a questionar, porque sim, num primeiro momento eles não querem, só que existe uma dúvida e essa dúvida muitas vezes pode começar a rondar a mente deles e eles quererem saber se você está saindo com alguém, ou seja, se a janela de oportunidade que eles têm com você também de se arrepender e voltar, se de repente essa janela não está fechando. Então isso, dependendo do que você responde, vai alimentar a pessoa em saber que tem mais tempo. E isso diminui a motivação em querer tomar uma decisão a seu favor. Portanto, nesse caso, o que você deve falar ou na verdade entregar é nada, neutralidade. Se perguntar, está saindo com alguém, vai falar algo do tipo, ainda não estou pensando nisso, várias coisas estão acontecendo na minha vida e está bem interessante. Só isso. Você não está dizendo que não, nem que sim, nem que não pensa nisso, mas hoje não é algo que está no seu radar por enquanto. E isso já vai gerar uma certa pressão emocional. O terceiro ponto é quando eles se sentem mal, ou seja, eles ficam doídos quando eles não são incluídos em alguma coisa. Por exemplo, se eles não são convidados para alguma coisa, se eles não estão envolvidos em algum cenário, por exemplo, uma festa, um evento, algum encontro ou alguma coisa que, teoricamente, não teria por que eles não irem, mesmo sendo ex de vocês, mas por algum motivo eles não foram chamados. E nem digo por vocês, mas por outras pessoas também. E aí demonstram, muitas vezes, raiva sobre essa situação. Você apenas diga, olha, eu tenho estado muito ocupado, etc. e tal, e eu não pensei nisso. Por exemplo, você não incluir ele ou ela em algum plano, ou compartilhar algum plano seu. Você simplesmente não incluir ele mais nos seus objetivos. E aí você fala, ah, eu estava muito ocupado e assim por diante. Se a pessoa insistir, você pode falar normalmente o seguinte, ó, bem, nós terminamos. E essas coisas acontecem com as pessoas que terminam e não estão mais juntas. Eventualmente, uma ou outra não vai participar da vida ou dos eventos que estão acontecendo. Mas seja totalmente casual. Cuidado com o que eu vou falar agora. Porque nessa situação, quando você sente essa insegurança, nós temos a tendência do nosso ego querer tomar conta e você ser um pouco irônico. Querer fazer a pessoa sentir, ué, não foi você que resolveu terminar e agora está todo bravinho? Pelo amor de Deus. Se você fizer isso, vai demonstrar o tamanho da sua imaturidade e o quanto sim você ainda está machucado ou machucada. E isso vai devolver o controle para outra pessoa. O quarto ponto que eu separei para vocês é que eles perguntam se você sente a falta deles, dele ou dela. Eles querem sentir essa sensação. Eles querem saber se você ainda sente falta, sente saudade. E isso é para alimentar o ego deles também. Então, novamente, você vai ser o quê? Apenas neutro ou neutra. Você não vai entregar absolutamente nada. Você só vai dizer que a sua vida está ocupada e que você tem encontrado coisas interessantes, né, que está ocupando o seu dia de desenvolvimento, etc. Nunca fique vendendo o seu currículo, tá? Tipo assim, não, porque eu estou trabalhando, porque eu estou evoluindo, eu estou muito melhor, eu estou uma pessoa diferente. Porque a pessoa vai fantasear na cabeça dela que você só está falando isso para convencer que você está melhor e que ele deve te aceitar. Então, isso vai ser contra você. Apenas diga que a vida está seguindo e você está um pouco com a cabeça atribulada, aquela história toda, bem casual. E o último ponto que eu vejo que a pessoa muitas vezes já está se arrependendo é que ela entra em contato e quer interagir com você com uma certa regularidade. Até porque isso é confortável. Eles querem continuar sentindo o tipo, estou em casa, eu tenho aqui essa situação que é a minha área de conforto. Entende, pessoal? E aí, às vezes, a pessoa fala assim, Luciano, eles não param de falar e eu não consigo aplicar o contato zero. Fique tranquilos, porque o contato zero não é dele para você, mas sim de você para ele em relação a como você reage. Então, você vai responder de forma curta, casual, educada. Mas essa dinâmica da pessoa que está vindo atrás de você é uma dinâmica favorável para você. Se você tem pessoas que também conhecem pessoas que estão passando por isso ou estão ansiosas com esse cenário, esses são alguns sinais. Não são todos, tem diversos outros. E muitas vezes a pessoa já vai estar se arrependendo e não vai mostrar esses sinais que eu acabei de falar para você, porque ela não sabe lidar ainda com as emoções e tem medo até mesmo da própria rejeição que você pode dar nele ou nela, caso eles se apresentem de alguma forma. Então, fiquem tranquilos. Isso aqui não é um ponto que ou as pessoas apresentam esses sinais ou você não tem volta. Não é assim. Isso aqui são só algumas interpretações que eu vejo que são muito comuns no mundo da reconstrução quando tem a separação e a pessoa já está se arrependendo. Espero que tenha feito sentido para você. Compartilha comigo se você já viu algum desses sinais acontecendo com o seu ex, com a sua ex, que eu vou querer saber. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí